ZYA 250, nova TV em tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Desaparecimento de motorista completa três dias, família cobra respostas. Por volta das meia-noite e meia, foi o último contato que eu tive com ele por mensagem via WhatsApp, que eu enviei e ele respondeu. E desde daí ele não me respondeu mais. A adolescente agride a própria mãe porque não queria arrumar o quarto. Incêndio em mato assusta moradores do bairro Grande Vitória, Zona Leste. História, Jornal Amazonas em Tempo, celebra 32 anos de fundação em meio à evolução tecnológica. E o segundo dia do Festival do Passo a Passo, o evento segue até domingo. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Um motorista de aplicativo de 49 anos está desaparecido há três dias. O carro dele foi encontrado abandonado no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. A família já não sabe mais o que fazer. Ninguém dorme, ninguém tem mais paz, ninguém tem sossego. Iggson Cavalcante Ramos saiu para trabalhar na última terça-feira e desde então não voltou para casa. Por volta das meia-noite e meia foi o último contato que eu tive com ele por mensagem via WhatsApp, que eu enviei e ele respondeu. E desde daí ele não me respondeu mais. Assim que perdeu o contato com o Iggson, a família iniciou uma busca incessante. O carro foi encontrado pelo irmão horas depois. Pegamos uma trilha através do rastreador do carro e fomos atrás, né? E até agora não conseguimos achar nada. Onde o carro foi abandonado não tem câmera. Por meio de registros do GPS do veículo, foi constatado que o motorista ficou cerca de 30 minutos parado neste local aqui no ramal do Brasileirinho. Segundo informações de testemunhas, ele e mais três homens estavam dentro do carro. Eles estariam com pane de gasolina, teriam pedido ajuda. Um vizinho aqui próximo teria ajudado, teria comprado gasolina e ajudado a colocar essa gasolina. Em seguida, eles teriam seguido viagem. Diante dessa informação, os policiais trouxeram os cães farejadores para fazer uma busca no local. Como nós não temos a informação se ele está vivo, se ele não está, nós estamos trabalhando com dois cães de detecção. Um cão de detecção de pessoas perdidas e um cão de detecção de cadáver. Colegas dele que trabalham com o aplicativo de corridas também se reuniram para ajudar nas buscas. E quem tiver qualquer informação pode ligar para o número da família 99191 1241 ou para a polícia no 190 ou 98842 2178. Um adolescente de 15 anos agrediu a própria mãe porque não queria arrumar o quarto. Mariana Rocha tem os detalhes. Olha, é uma história muito triste de se contar. O filho, o adolescente de apenas 15 anos de idade, agrediu a mãe de 34 anos. Sabe por quê? Porque ela mandou ele arrumar o quarto e ele ficou irritado porque não queria arrumar o quarto. Daí ele desferiu chutes e socos na própria mãe, bateu a cabeça dela no chão por várias vezes. Que absurdo, né? E logo em seguida, só depois de ter agredido a própria mãe, é que esse adolescente de 15 anos foi contido pelos familiares. Foi levado até a delegacia e chegando à delegacia, sabe o que ele disse? Eu não gosto da minha mãe e que agora quer morar com o pai. Mas ainda assim ele vai responder aí pelo crime de agressão física e fica à disposição do Ministério Público. Eu volto com você no estúdio. Triste esse caso. Olha, 51 planos de saúde de 10 operadoras tiveram a comercialização suspensa. A Unimed Manaus é uma delas. Luiz Rodrigues tem mais informações. A partir dessa próxima sexta-feira, 51 planos de saúde de 10 operadoras, incluindo a Unimed Manaus, estarão com a sua comercialização suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde. Isso tudo em função de reclamações feitas por clientes durante o segundo trimestre. Segundo a ANS, a medida é resultado do Programa de Monitoramento de Garantia de Atendimento, que monitora a qualidade do serviço prestado pelo setor e atua na proteção dos beneficiários. O programa avalia as operadoras, tomando por base as queixas feitas pelos beneficiários dos canais de atendimento da ANS. O objetivo do programa é estimular as empresas e garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no hall de procedimentos e eventos em saúde, de acordo com o que foi contratado. Eu volto com você. O IBGE iniciou hoje a nova pesquisa de dados de coletas para a Pesquisa Nacional de Saúde. O peixe não pode faltar na mesa dos amazonenses. Segundo dados do IBGE, 93% das pessoas adultas do estado consomem este alimento ao menos uma vez por semana. Essa é uma das muitas informações que vão ser atualizadas pela Pesquisa Nacional de Saúde 2019. A gente começa com o básico das pesquisas do IBGE, que é caracterizando o domicílio e os moradores. Então é perguntado quantos moradores, a idade, o sexo, a educação. E a partir daí, tendo esse perfil, a gente faz as perguntas já relacionadas à saúde mesmo, que é uma série delas. Inclui hábitos alimentares, inclui consumo de álcool, tabagismo, hábitos de atividade física. A pesquisa será feita por amostragem. Ou seja, nem todos os domicílios receberão a visita do IBGE. Em todo o estado, são quase 4 mil residências. Só em Manaus, serão 2.100 visitas. O morador vai receber a visita dos agentes de pesquisa com uma carta de esclarecimento. Débora mora no bairro Alvorada e foi escolhida para ser a primeira a responder o questionário. E vocês recebam em casa o pessoal do IBGE, uniformemente, qualificado, com crachá, recebam. Realizada desde 2013, a pesquisa terá seus dados preliminares, divulgados no primeiro semestre de 2020. No próximo bloco, o Rio Preto da Eva recebe mais uma edição do Campore, Encontro de Jovens Cristão. São 6 horas e 25 minutos. Você recebe agora imagens ao vivo do segundo dia do festival, passo a passo. Neste momento, quem está cantando é Sidney Magal. A gente volta já já. A gente volta já.